E aí, paseada, tudo bem com vocês? Meu nome é o Lucas, sejam bem-vindos ao canal Motoresses Investidores. Hoje a gente vai fazer um vídeo meio diferente aí, a gente tá com o Felipe aqui, do canal Na Correria com o Felipe, dá um salve aí. Salve galerinha, Felipe aqui na voz. Isso aí, a gente vai fazer um vídeo meio diferente hoje, a gente vai falar sobre dinheiro, mano. Todo mundo gosta, dinheiro é o que todo mundo gosta. Então eu vou começar com algumas perguntas aqui, a gente vai conversando e vamos ver como é que vai ser esse vídeo aí, né? Nesse novo quadro aí, falando de dinheiro no nosso canal, beleza, paseada? Então beleza, eu vou começar a primeira pergunta aqui. E aí, Felipe, faz quanto tempo que você faz Uber já, mano? Faz tempo, hein? Comecei aí, quem for da velha guarda vai saber. Na época que eu comecei, não aceitava nem dinheiro ainda no aplicativo, cara. Era só corrida no cartão, aqui em Mogi era a tristeza pra pegar uma corrida. A gente, às vezes, tinha que chegar mais pro lado de São Paulo, lá pra fazer as corridas. Quem não sabe, eu só trabalho por aqui, por Mogi, né? Só se pintar a corrida pra São Paulo eu vou. Mas aí, contando, então, faz uns seis anos. Eu comecei no final de 2016. Caraca. Mas aí você ficou indo e voltando, né? Não trabalhou de Uber direto, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar, de fato, de Uber no ano passado, né? Até então, eu conciliava com a faculdade. Então, eu sempre trabalhei pouco. Eu estudava de manhã e trabalhava no período da tarde. Mas aí começava duas, três, quatro horas da tarde. Como aquela época era boa também, aí tinha outro pecado que eu sempre cometi, né? Fazia duzentos contos e ia pra casa. Só que duzentos contos naquela época era três horas de trampo e olhe lá. Dependendo do dia. Então, beleza. E você trabalha com o seu carro próprio, alugado? Como é que funciona? Você tem um carro financiado? É, hoje eu tenho o meu carro financiado. Mas já trabalhei um ano com o COV também. Acho que é uma boa opção. A COV é sempre dar uma salvada boa aí pra quem precisa. Quando eu comecei, acho que às vezes o cenário era bem diferente pra todo mundo. Eu comecei com o carro do meu pai, né? Tava lá parado. Tá falando, tá todo mundo falando desse negócio e eu vou começar. Tinha o carro do meu pai. Até eu comecei o carro do seu pai. Então, esse carro rodou, tá? O Logan. Isso aqui é aquele carro rodou na mão de muita gente, cara. Muita gente começou no Uber com ele. Isso tem história. E agora falando um pouco mais sobre o dinheiro. Você tem um planejamento financeiro? Tipo, você tem uma planilha, você anota tudo no papel ou pelo WhatsApp. Como que funciona o seu planejamento financeiro? Cara, eu até, como eu comecei só no ano passado, até então eu tinha uma ideia de ganho que eu tinha que ter por dia. Mas eu fazia um controle lá dos meus ganhos, dos meus gastos. Mas nada muito assim com planejamento. Era só pra ter um controle mesmo. Não tinha um planejamento. Aí a partir do ano passado eu fiz um planejamento. Eu sei quanto eu ganho mais ou menos agora por mês, por semana, por dia. Então agora eu sei quanto a métrica que eu tenho que fazer aí pra ganhar. Então hoje eu tenho um planejamento. E ajuda muito. Com certeza. E esse planejamento, tipo, ele é bem específico, por exemplo? Você sabe até o quanto o seu KM vale? Ou tipo, é mais tranquilo? Igual o meu. O meu não precisa ficar contando muito KM. O meu é mais, tipo, gasolina, alimentação e valor do aluguel. Tipo, o meu só tem isso. Ou, tipo, você acha que pra quem tem um carro próprio, teria que calcular tudo isso por causa da manutenção? Cara, quanto mais minucioso for o seu planejamento, é melhor. Principalmente quando você tem o carro financiado. Porque você tem que contar com o imprevisto de manutenção. Se o carro dá uma estourada em alguma peça aí, você vai precisar correr. Então assim, além de ter o planejamento, você tem que ter uma reserva, cara. Então assim, hoje eu sei exatamente cada quilômetro que eu rodo, quanto custa. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso, que eu mostro lá como eu faço essa conta. Se você precisar, tem a conta detalhada pra você fazer, porque você precisa saber. Na descrição do canal eu vou deixar o canal dele aí, beleza, rapaz? Depois de terminar o vídeo aí, dá um salve no canal dele, na veus dele. Ele quer um vídeo bem diferente, né, porque já traz em uma outra área, porque ele é formado em advocacia, então ele vai trazer bastante serviço de negócio de lei, essas coisas. A gente tá falando sobre planejamento financeiro aqui, então você tem as suas metas, né? E as suas metas são diárias, são semanais, são mensais. Como é que funciona? E pra mim, eu tenho minha meta semanal. Então, por exemplo, eu sei quanto que eu tenho que fazer no dia. Mas, por exemplo, a minha semana foi muito boa essa semana passada agora. E eu não folguei com a minha esposa no sábado. Só que como eu já tinha batido a meta no sábado, no domingo eu pude ficar com ela. Então, tipo assim, a minha meta é mais semanal do que diária. Como é que funcionam as suas metas? Elas são semanais, são diárias, são mensais? Então, por enquanto eu tô trabalhando com metas diárias, porque eu acredito que quando você tem a meta diária, você consegue alçar voos maiores. Então, assim, se você... Por exemplo, a minha meta hoje é de R$350,00. Então, assim, quando eu bato R$350,00, eu tenho tanto o conforto de eu ir pra casa mais cedo, como eu posso esticar mais um pouquinho e saber que eu já tô ganhando mais, entendeu? Sim. Então, hoje, pra eu ganhar mais, eu acho que a meta diária é mais confortável. Mas a sua meta, com certeza, semanal, é mais confortável pra você ter mais qualidade de vida. Sim, com certeza, né? Mas a gente tá falando aqui, galera, pra vocês verem o importante do planejamento financeiro, porque você não consegue achar uma meta sem o planejamento financeiro. Não adianta, tipo, você achar, não, eu preciso fazer R$300,00 por dia, mas o seu gasto diário ou semanal, sei lá, o diário, por exemplo, precisa fazer R$300,00 por dia. O seu gasto diário, com aluguel, alimentação, pedágio, tudo, é R$350,00. Então, tipo, o que adiantou? No final do mês, você sempre vai ter um furo, entendeu? E o planejamento financeiro é bom pra isso. Tanto pros gastos, tanto pros ganhos. Você tem que saber quanto tem que sobrar pra você no mês e quanto você vai ter que guardar aí. O planejamento financeiro é bom por conta disso, né? Você acabou falando de ganhos e tal. Você acha que aqui na cidade de Mogi, quanto mais ou menos dá pra fazer por dia aí no dia de semana e no dia final de semana? Tipo, quanto mais ou menos a gente consegue ganhar aí, tipo, em 12 horas ou 10 horas trabalhadas aqui em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, onde você trabalha, né? Cara, eu vou falar por mim, tá? Porque eu vejo muito o resultado da galera por aqui de Mogi que não chega muito próximo ao meu. O meu não chega, o dele, porque uma vez a gente tava lá em casa lá e o aplicativo ligado, ele, meu irmão e o... Ele tocou primeiro que nós dois e a gente ligou o nosso primeiro, mano. Esse aqui tem o aplicativo bugado. E nos dois aplicativos. Os dois aplicativos tocou viagem. De nós, a gente com dois aplicativos ligados tocou nada, mano. Nossa, que raiva. Só que aquele dia foi da hora, porque, tipo assim, os moleques ficam me zoando, né? Porque eu gosto de pegar só mais viagem longa, né? Aí até meu irmão falou, é, você gosta da longa? Fica aí. Agora, os dois saiu com viagem ou sem viagem? Depois tocou uma pra São Paulo pra mim. Eu falei, vai, seus trouxas. Fica aí me zoando. Fica aí. Mas aqui em Mogi, o meu resultado é sempre 30 reais por hora. Então, assim, no final de semana dá uma melhorada, vai partir pra 40, mas é sempre isso aí. Então, assim, eu tô trabalhando atualmente 12 horas por dia. Então, sempre chega aí. Que diferença, né, de 2017, 18, né? 12 horas. Quem trabalhava 12 horas por dia, ninguém trabalhava 12 horas por dia. Se eu trabalhasse em 2016, 2017, 12 horas por dia, eu garanto pra vocês, hoje eu ia estar andando de Corona, ar-condicionado, Uber Black. Mas aí também não era o seu foco, né? Você tava criando também a sua faculdade, né? Não era o foco. Naquela época também eu morava com meus pais, não tinha gastos. Então, era só pra me manter ali o básico, comprar um livro ou outro na faculdade, comer no shopping, porque eu tava do lado da faculdade. Então, a minha preocupação na época era essa. Hoje o cenário mudou, tanto o cenário dos ganhos no aplicativo, como o cenário da minha vida pessoal, né? Exato. E eu sei que você tem um MEI, né? Você tem um MEI no aplicativo, né? Na verdade, você tem um MEI como outro de aplicativo, né? Eu ainda não tenho. E, tipo, você acha que é vantajoso ter um MEI, você acha que não é? Porque eu tô pensando em abrir, mas eu ainda não sei se é muito vantajoso, porque eu tenho aquele medo de, cara, estourar os 80 mil por ano. E, tipo, aí eu conversei com o computador, ele falou que não precisa estar emitindo nota sempre, então você não consegue estourar. Mas eu tenho muito medo, tipo, assim, de depois, quando acontecer alguma coisa com a Receita, ela ver o meu extrato bancário, porque funciona assim, antes de você falar se vale ou se não vale a pena, é a minha opinião sobre o MEI, né? Porque, tipo, assim, você aí tem autoridade falando no assunto. Porque, tipo, assim, a gente movimenta, por exemplo, a gente ganha 10 mil por mês. Não é isso que cai na nossa bolsa. A gente vai ter gasto de combustível, gasto de aluguel, vários outros gastos. Então, tipo assim, desses 10 mil, por exemplo, a gente vai ficar com 5, 6, e 5 mil no mês, eu acho que não estoura os 80 mil, mas os 10 mil que vai ter a movimentação na sua conta, estoura os 80 mil, que é o 80 mil no ano, pra quem não sabe, né? Então, tipo, esse é o meu maior medo. Depois, cair na malha fina lá, e os caras pedindo extrato bancário, e, tipo assim, todo mês cair 10 mil na minha conta. Então, você acha que é vantajoso? Não tem esse, não corre esse risco? O que você acha sobre isso? Então, o meu conhecimento é mais jurídico, a minha esposa, que trabalha com o escritório de contabilidade, ela tem bastante conhecimento, inclusive, ela que me indicou fazer o MEI, porque, quando eu comecei a levantar os valores que eu ganho, aí você começa a ver, que, pô, eu vou estar batendo mais do que uma pessoa física, que isso aí é fácil, dois, três meses, você já bate isso. Aí, ela falou, a gente tem que abrir o MEI pra você fugir disso aí. E, assim, se você cai na malha fina, é, cara, é sem massagem, eles não dão, não dão espaço. Então, assim, eu fiz o MEI, porque eu sabia que, na época, o meu ganho ficaria em 80 mil, não ultrapassaria isso. Até porque, na época, eu ainda estava na faculdade, então, não trabalhava 12 horas por dia, hoje, eu fiz o planejamento desse ano, já estourou os 100 mil, só que, aí tem um detalhe, se você trabalha com corrida em dinheiro, a Uber não registra nada, tá? Se você colocar lá, registros fiscais, é só balela que está ali. Então, assim, se você trabalha com corrida em dinheiro, esse dinheiro que você retém, se você fizer a conta, hoje mesmo, eu fiz a conta, eu estou com um montante muito grande lá em casa, só do final de semana. Você não zelou, mas que eu não vou buscar na sua casa. Não tem nada não, está depositado, está depositado. Não sabe onde é a minha casa. Não é louco, você vai ver seus vídeos, você vai chegando em casa, você vai falar, aquela rolha eu conhecendo. Vou monitorar, mas não é tanto dinheiro não, não compra nenhum. Agora não conhece o choc, não é tanto dinheiro não. Não compra nenhum celular. Mas, assim, esse dinheiro que está lá, em espécie, a receita não vai rastrear, entendeu? Então, o máximo que vai rastrear é que você movimentar na conta. E, se você for meio, dificilmente você vai ultrapassar 80 mil. Com aquele cara que fez no ano lá, 165 mil, mas, tipo assim, é bruto, né, mano? Tem muito os descontos de aluguel, de tudo isso, né? Tem muita gente que faz esse valor. 100 mil no ano, nossa, é muito dinheiro, mas não é tão difícil você trabalhar certinho, né? Porque, por exemplo, quando a gente, quando ele começou a trabalhar também, eu também era a mesma fita, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu morava com meus pais, não tinha muitos gastos, então eu trabalhava por esporte, né, mano? Tipo, precisava de dinheiro, ia lá fazer o Uber, ia precisava de mais dinheiro, ia lá fazer o Uber. Então, tipo assim, era mais pra manter, dar um rolê com a minha namorada, essas coisas, né? Tipo assim, sobrou uma graninha pra mim. Então, tipo, não batia, tipo, sei lá, 5 mil no mês, era muito difícil, mano, acho que a minha semana maior era, tipo, 1.500, tá ligado? Então, tipo assim, não me preocupava muito, mas uma coisa que você me falou agora, é muito interessante, porque eu tô preocupado com esses 5 mil aí, ou esses 10 mil que estavam movimentando a minha conta, mas, pra quem não sabe, tipo, acho que é mais de 2.400, você já tem que fazer o imposto de renda. Sim. E, cara, se você cai na malha fina, você tá lascado, porque imagina, você ganha, movimenta 10 mil na sua conta, e você cai na malha fina de pessoa física. Acho que também vale a pena, eu tô pensando em abrir o MEI, né? E até abrir uma conta de, uma conta de CNPJ também no banco, porque aí você tem muito mais benefício, né? De, caso você queira comprar um carro futuramente, financiar o carro, enfim, já que a gente falou um pouco sobre o MEI também, e o MEI você paga o INSS, né? Isso é muito bom, porque quando você paga o INSS, você fica doente, você bate o carro, sofre algum acidente, você pode se afastar pelo INSS, você não vai ganhar o que você ganha, mas é como se fosse numa empresa, Você ficar 6 meses parado, você vai estar recebendo pelo INSS, eu acho que esse é um grande benefício do MEI, né? Pelo menos, do INSS. É só pra tampar o rombo com uma peneira, mas, mas ajuda bastante. É, também acho. Pelo menos se você precisar comprar remédio, alguma coisa, inclusive eu tive o problema no final do ano, fiquei bastante tempo de cama aí, o INSS ajudaria bastante. Não recorri, mas ajudaria. Mas é tipo assim, mas eu acho que se você ficasse mais uns 2, 3 meses em casa, É, na verdade tinha que contar 15 dias. 15 dias, né? A partir de 15, 16 dias que você pode... Eu acho que até que tinha MEI, na época de Covid, e recebia alguma coisa, eu acho. Alguma coisa assim, eu não sei dizer, mas enfim, falando já sobre o MEI, como a gente já conversou sobre isso e tal, sobre o INSS, você tem algum planejamento pra aposentadoria? Tipo, se for o INSS, você acha que o INSS vai te ajudar a aposentar aí? Cara, na verdade, assim, eu não, nunca tive muito plano pra, pra dar muito pra frente, assim, eu sempre fui entusiasta por carro, então assim, primeira vez que eu ganhei muito dinheiro na vida, comprei um carro, então, não tem um plano muito avançado não, então, até porque agora, tem casamento, aí tem mobília de apartamento, então assim, pra eu começar a falar assim, nossa, agora eu vou me planejar pra aposentar, então primeiro tem que passar tudo isso aí, vai gastar muita grana ainda, então, por enquanto, eu não penso nisso ainda não. Não penso na aposentadoria, porque assim gente, isso aí é normal do brasileiro, né, a gente, começa a, nossa vida, a gente quer casar, pra casar tem que ter casa, na verdade, a gente primeiro pensa no carro, quando você é solteiro, você pensa em carro, hoje em dia nem tanto, viu, galera não quer comer carro não, quer ficar só andando de urbio, continue assim, graças a Deus. Bastante, é bastante, então tipo assim, a gente queria comprar o nosso carro, a gente ia lá, não pensava na nossa aposentadoria, depois, não, casou, tem que ter uma casa, aí entrava nas dívidas pra comprar a casa, aí tipo, casou, tem casa, tem filho, aí a gente pensava nos filhos, só que se a gente pensar futuramente, já tá chegando, tá ligado, tipo 10 anos, 20 anos passa, tá ligado, então se você pensar em guardar pelo menos 5% do que você ganha, é nada, tipo, todo dia você ganhar 300 reais, você guardar tipo 15 reais, não é nada, todo dia, tipo você, nossa, mas vou guardar 15, quanto vou me aposentar com isso? Você vai, porque tipo, daqui 30 anos, você vai ter um montante muito grande, entendeu? Então por isso que eu falo, perguntando pra fazer esse quadro, é mais sobre esse assunto, falar sobre aposentadoria, porque é uma coisa que a gente não pensa, eu ainda não comecei a guardar meu de aposentadoria, eu falo sobre isso, mas ainda não comecei a guardar, por quê? Porque tem tudo isso, eu tenho meus planos de sair do país, de fazer um monte de coisa, e a gente sempre vai deixando essas coisas pro final, não, depois quando eu estiver bem financeiramente, eu começo a pensar na minha aposentadoria, eu começo a pensar sobre isso, mas se a gente começar a pensar nisso agora, pode ser que futuramente, por exemplo, eu trabalho de Uber, ou no trânsito autônomo, o resto da minha vida, eu não consigo chegar no patamar que eu chegue, por exemplo, vamos supor, eu quero ser milionário, um exemplo, só que pode ser que eu não consiga ser, e aí eu vou me frustrar lá na frente, não vou ter nenhum dinheiro guardado, então pensar na aposentadoria é bom por conta disso, mas é claro, é muito difícil, porque aqui no Brasil é muito difícil a gente fazer casamento, eu fiz meu casamento ano passado também, estava na mesma corrida que você, então acho que vai ser muito difícil falar sobre isso, aí tem um adendo nessa parte, na verdade, é que assim, o brasileiro nunca foi ensinado sobre isso, a gente vai levando, vai levando, aí quando você chega lá nos 40 anos, que às vezes você está trabalhando em uma empresa aí há 20, há 10 anos, aí você fala, nossa, aposentadoria, aí você começa a ver, aí você começa a correr atrás, aí você chega lá no advogado, eu digo, você tem aqui um buraco aí de 10 anos que você não recolheu, ou a empresa deixou de recolher, aí que você vai começar a procurar saber sobre, então assim, a gente não guarda o dinheiro para aposentar, porque a gente tem um mal muito forte do brasileiro, é que assim, você está guardando o dinheiro, beleza, estou lá guardando, guardando, aí chega, poxa, eu vi um apartamento, mas a entrada é 10 mil, preciso dar 10 mil de entrada, não tem esse dinheiro, aí às vezes você até esquece que tem o dinheiro guardado, mas lá no fundo, poxa, eu tenho o dinheiro guardado, aí você vai lá e corre atrás daquele dinheiro, então assim, o mal do brasileiro não guardar dinheiro é sempre isso, sempre tem alguma coisa para você fazer, e você sempre vai lá e tira o dinheiro de onde não devia, e o importante, tipo, é porque na verdade a gente não tem um objetivo, né, a gente guarda o dinheiro para guardar, tipo, ah, estou guardando o dinheiro, aí tipo, aparece uma oportunidade, você já quer gastar o seu dinheiro, agora, tipo, esse dinheiro aqui eu estou guardando para aposentadoria, esse dinheiro aqui eu estou guardando para comprar meu carro, aí esse dinheiro, a gente precisa colocar o objetivo no seu dinheiro, aí fica um pouco mais fácil, é claro, gente, não é fácil porque a gente está falando do Brasil, a gente está falando que as coisas estão ficando caras, caso não aumentando de novo, então, tipo assim, não é fácil, mas se você separar 5% do seu salário para alguma coisa, você já tem no futuro, futuramente você vai ter alguma coisa, sabe, e isso que ele falou também sobre educação é muito interessante, porque antigamente, a gente está falando aqui para uma outra de aplicativo, pessoa que, tipo, trabalha de autônomo, né, então, quando você trabalha em uma empresa, a empresa já recolhe para você, já tem um INSS lá, mesmo que para a gente vai ser um pouco mais difícil, a gente se aposentar, quem recolhe hoje, né, porque é uma grande pirâmide o INSS, mas, tipo assim, antigamente eles tinham esse pensamento de, cara, vou me aposentar, tenho que ganhar um pouco mais para me aposentar um pouco mais, então, tipo, não tinha essa preocupação, hoje, e a gente ainda com o autônomo, a gente tem que pensar nisso, porque a gente não tem essa segurança, de que o INSS vai nos aposentar, entendeu, então, futuramente, a gente vai estar aí, com uma classe de vida aí, gastando 2, 3 mil reais por mês, com um aposentador de mil reais, e trabalhando sempre, é uma coisa que eu sempre pensei, tipo, meu pai, ele é aposentado e trabalha até hoje, eu sempre pensei, não, quando eu me aposentar, eu quero me aposentar, mano, eu não quero ficar trabalhando, ainda mais no serviço pesado, entendeu, e falando mais sobre aposentadoria também, e tudo mais, é uma coisa muito interessante, que eu vejo nos outros países, eu estava conversando com outras pessoas de outros países, eles falam que lá, a educação deles já é assim, eles já, tipo, na escola já aprendem sobre 3 pilares, primeiro é o governo, que guarda dinheiro para você, você paga o imposto, o governo guarda dinheiro para você, guardar o dinheiro para você, tipo, uma aposentadoria assim, e terceiro, você faz a sua própria aposentadoria, comprando ações, essas coisas, então, as pessoas de outros países, já tem 3 aposentadorias, assim que eles começam a trabalhar, entendeu, e aqui que é o problema do brasileiro, a gente não pensa nisso, só pensa nisso, depois que a gente está com 40, 50 anos, e falando mais sobre um pouco disso, sobre aposentadoria, você já, você sabe sobre o mercado financeiro, já estudou sobre isso, já leu algum livro relacionado a isso, tipo, se alguém vir conversar com você sobre isso, você sabe sobre esse assunto ou não? O mercado financeiro, assim, eu sei bastante da parte sobre legislação, o funcionamento em si, eu não tenho muito expertise na área, mas eu entendo mais ou menos algumas coisas, mas, por exemplo, ah, tal empresa, por que que ela está com esse aporte, ah, por que ela subiu, por que ela desceu, esse, o básico do básico, assim, eu consigo entender, mas, assim, a fundo, a fundo, nunca me interessei tanto, às vezes, até você vai lá naquela corretora, e você compra, vou comprar um pouquinho de Itaú aqui, porque disseram que é bom, mas, além disso, eu nunca, nunca me arrisquei muito, não. Tipo, eu fiz essa pergunta, porque não tem problema, tipo, a gente acha que a gente precisa saber disso, ou aprender sobre isso, na verdade, não. É uma pressão hoje em dia, né, você sabe, já viu falar do mercado financeiro, você não precisa saber disso, nossa, mas eu não preciso saber disso, mas como, não, você precisa saber o básico, para, tipo, por que, por exemplo, a gente tem que se preocupar em ganhar dinheiro, tipo, o cara, empresário, ou médico, o cara não vai ficar preocupando, tipo, ah, a estação subiu, a estação desceu, ai meu Deus do céu, não, ele vai contratar um cara, para cuidar do dinheiro dele, é lógico que a gente não tem dinheiro, para contratar um cara, para cuidar do nosso dinheiro, mas, tipo assim, eu falo sobre isso, porque você não precisa ter essa pressão de, cara, eu preciso aprender esse mercado financeiro, eu preciso aprender tudo, não, você precisa aprender o básico, para não tomar calote, né, e você, tipo assim, concentrar o seu trampo, por que o que vai te dar dinheiro, é serviço, não é você, apostando, não é você, você fazendo, é, é, comprando ações, vendendo ações, isso vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você, mas que dinheiro, se você não põe seu dinheiro para trabalhar para você, entendeu, então não adianta você colocar 100 reais lá, e querer que 100 reais vire um milhão, você tem que fazer, tipo o seguinte, todo mês guardar 100 reais, para ele virar um milhão, daqui 10 anos, entendeu, só que, por exemplo, o que acontece é, o que a gente tem que aprender é o básico, inflação, nosso dinheiro todo ano vale menos, todo ano nosso dinheiro vale menos, então, tipo assim, a gente tem que aprender isso, tipo, quanto meu dinheiro está rendendo, para ganhar na inflação, para que o ano que vem, o meu mil reais, não vai valer mais mil reais, vai valer 900 e poucos reais, e você não ter mil reais, você ter mil e duzentos reais, que vai valer os mesmos mil reais, ou um pouquinho a mais do que o ano passado, entendeu, então, tipo assim, eu fiz mais essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para outras pessoas, porque a gente não precisa saber sobre investimento, eu estudo isso, porque eu gosto disso, eu vou a fundo disso, mas isso não é uma coisa que você precisa saber, é só você saber o básico mesmo, e concentrar de trabalhar e ganhar dinheiro, porque o nosso maior investimento é o trabalho, galera, não adianta você querer que uma ação valorize 100%, porque o seu trabalho vai valorizar 100%, 200%, qual outro investimento que vai te dar 200%, 300 reais por dia, se não for o trabalho, é o trabalho, e é isso, entendeu. Acho que é importante salientar, que a gente tem que pensar como uma empresa, como a gente fez, se uma empresa, porque, você fazer balanço de, ah, ganhei tanto, você tem que ter a mentalidade da empresa, isso é verdade, porque a gente é empresário, galera, não tem como, você é empresário, você é autônomo, você tem que cuidar da sua empresa, você tem que saber que, às vezes, é meio difícil a gente separar, isso me atrapalhou muito, você separar o dinheiro da empresa e o seu dinheiro, porque parece, como a gente é multa de aplicativo, o dinheiro, ah, é só uma coisa, só mais não, porque, por exemplo, o dinheiro da empresa, é o dinheiro da manutenção, é o dinheiro do aluguel, é o dinheiro de você, sei lá, a reserva de emergência do serviço, não é só manutenção, é você bater o carro, é você acionar o seguro, porque, tipo assim, não é só acionar o seguro, você vai ter que pagar a franquia, eu já tive problema no começo, que era assim, eu trabalhava o dia, aí, por exemplo, eu ia folgar no outro, aí eu gastava todo o dinheiro que eu tinha, aí quando eu ia trabalhar no outro, como que eu colocava o combustível? Exatamente, esse não é o problema, aí recorria ao cartão de crédito, é, exatamente, e assim, eu não tinha um planejamento de uso de cartão de crédito, só ia usando, aí quando eu chegava no final do mês, cadê? Pra pagar o cartão de crédito, entendeu? É assim que a gente vai, você tem que sempre ter ali o caixa, você tem que pensar como é uma empresa mesmo, ó, preciso pagar o funcionário, quem é o funcionário? Sou eu, tá, mas eu preciso colocar as máquinas pra rodar, quem são as máquinas? É o carro, então você sempre tem que ter equilíbrio entre as contas, pra você não quebrar, entendeu? Senão você quebra a empresa, e aí vai fechar. Mano, você quebra a empresa, tá na estrada, porque a empresa é você, né? Você é a empresa, você é o funcionário, você é a máquina, tipo assim, ó, você tem que pensar com uma empresa, que a empresa não é você, mas a empresa é você, tipo, eu sei que é muita coisa pra você pensar, né? Não, mas como eu vou pensar com uma empresa, não tem nem meu, tem muita gente que tem só o ensino médio, tem gente que nem tem nem o ensino médio, mas tipo, cara, tem muito vídeo no YouTube aí, sabe? Tipo, tem vários nichos, tem muita gente que fala sobre motor de aplicativo, mas por exemplo, no caso do Felipe, ele vai falar sobre área fiscal, né? Tipo, sobre leis, sobre essas coisas, se você tiver alguma dúvida sobre, cara, por que que tal o carro não pode entrar, por que, tipo, essas coisas ele vai responder pra vocês. No meu caso, eu vou falar sobre esse planejamento financeiro, sobre o que fazer com o seu dinheiro, agora, tipo assim, cara, tem que pegar um canal que vai falar sobre a empresa, fluxo de caixa, essas coisas, você vai achar canal no YouTube, então, o YouTube é uma grande escola, você tem que pegar isso e usar isso pra você, entendeu? Então, eu acho que é isso, eu abordei todos os assuntos aí, se tiver mais uma coisa pra falar aí, uma outra coisa, pra mim, é isso, eu queria falar mais sobre o dinheiro, sobre a aposentadoria, gente, se inscreve no canal aí, na Correria, com o Felipe, os vídeos são muito legais, é mais falando sobre o pessoal daqui de, do Auto GT, né? Porque, pra mim, eu não consigo trabalhar mais aqui, depois comecei a trabalhar em São Paulo, mas, cara, tem como, né? Tem como, tipo, tem pra todos os públicos, tem gente que não gosta de trabalhar em São Paulo, tem gente que não gosta de se locomover muito pra uma cidade muito longe, ele já trabalha mais aqui, ele é um pouco mais apto pra falar sobre mais os ganhos aqui, eu não, pra você ver, eu moro na cidade e eu não tenho autoridade pra falar sobre os ganhos da cidade, porque eu não trabalho aqui todos os dias, entendeu? Aí, isso aí foi uma longa caminhada, na verdade, por causa da faculdade também, eu não podia me deslocar pra muito longe, então eu sempre me limitei pra cá e, assim, acabou que virou uma experiência forte aqui na área, então, assim, toda a região eu conheço, todo o lugar, todo o bairro, então, se a hora que tá bom, a hora que tá ruim, assim, cada um tem um método, eu sempre digo que não tem o jeito certo de trabalhar, é verdade, eu vi aquele seu reels lá, do carinha lá, trabalha totalmente diferente, você acha que é errado o método dele, e o cara tira o dinheiro dele, o cara fala, não, eu faço corrida daqui, São Bernardo, Santo André, não sei o que, eu falo, caramba, o cara é doido, mas, tipo, é o jeito dele, dá certo, entendeu? Exatamente, e o aplicativo, ele vai te conhecendo, tipo, eu não gosto muito de falar de algoritmo, eu vejo até uns vídeos aí que bombam quando falam, ah, manipula o algoritmo, não criticando o que faz isso, mas eu não gosto muito de falar disso, porque, tipo, parece, sei lá, uma coisa muito errada, que você fala, não, manipula o algoritmo, não sei o que, mas, ele conhece você, ele sabe as viagens que você aceita, igual, por exemplo, na sexta-feira, mano, eu acho um absurdo, tipo, no fim, ele sabia a hora que eu ia embora, ele já começou a jogar viagem pra Zona Leste, jogou uma viagem pra Guarulhos, pra onde eu gosto, eu falei, caraca, mano, como o cara, tipo, ele conhece, tipo, isso é bom, você fazer o aplicativo trabalhar pra você, e você, tipo, acostumar ele do jeito que você gosta de trabalhar, entendeu? Então é isso, Paziana, é isso, então, gente, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no canal aí, motores de investidores, na correria com o Felipe, vou deixar o link aí, no canal dele, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, curte aí, eu já falei, mas comenta aí o que você achou ainda, esse tipo de conteúdo, se você guarda o seu dinheiro, se você pensa na aposentadoria, vamos pensar pra frente, galera, porque daqui a pouco tá chegando, eu já tenho 27, cara, 27, eu vou fazer 30 esse ano, eu achava que eu tava com 22 ainda, eu fui jogar bola domingo, eu achava que eu tava com 22 ainda, quase que eu travei a coluna, e você, o moleque tá travando a coluna, meu Deus do céu, mas é isso, não pode ficar não, mas é isso, galera, até o próximo vídeo aí, é nóis, abraço galera, falou! Tchau!